Nem sempre o futebol é só paixão e festa. Os casos recentes de racismo dentro dos estádios são claros exemplos de como essa visão preconceituosa infelizmente permanece viva e forte no Brasil e no resto do mundo. No mês da consciência negra, a gente relembra alguns desses casos como forma de expor e também de denunciar esse problema. Torcida, festa, euforia. O futebol é mesmo impressionante. Arrebatador, apaixonante. Mas infelizmente, ainda existem atitudes que tentam manchar essa beleza. Os casos de racismo dentro do futebol são exemplos claros de como essa visão preconceituosa permanece viva e ainda é forte no Brasil e no resto do mundo. Casos recentes trazem à tona uma discussão de como cada um que faz o futebol, seja dentro ou fora das quatro linhas, tem papel fundamental no combate. O mundo inteiro acompanhou o que aconteceu com Tyson e Dentinho, jogadores brasileiros que disputavam o campeonato ucraniano. Os atletas reagiram a ofensas proferidas da arquibancada e deixaram o campo chorando. E nem precisa ir tão longe. No próprio futebol cearense, durante um jogo entre Santos e Ceará, jogadores do Alvinegro de Porangabuçu também foram alvos de atitudes preconceituosas vindo da torcida paulista. É muito difícil você se posicionar num caso como esse quando você não tem testemunhas. Se acontecesse um caso isolado comigo e eu não tivesse testemunha, dificilmente eu ia vir aqui me posicionar, porque ia ficar a minha palavra à conta do cara. Então, assim, eu iria mais advertir o cara ali na hora, né? Mas ele foi infeliz porque, primeiro, quem relatou tudo o que aconteceu foram as testemunhas, não fui eu. Fazendo alerta e ressaltando a responsabilidade de cada um, Roger Machado, técnico do Bahia, também soltou a voz. A gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos sair da fase da negação, né? Precisamos sair da fase da renegação. Nós negamos. Não, não fala sobre isso. Porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da democracia racial. Negar e silenciar é confirmar o racismo. E a minha posição que eu ocupo hoje como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial. Eu sinto que há preconceito quando eu vou no restaurante, só tenho eu de negro. Na faculdade que eu fiz, só tinha eu de negro. E isso é a prova para mim. Mas, mesmo assim, rapidamente, quando a gente fala disso, ainda tentando dizer, não há racismo, está vendo? Você está aqui. Você é a prova de que ele está aqui. Não, eu sou a prova de que há racismo, porque eu estou aqui. Na verdade, é hora de silenciar. Mas essas vozes preconceituosas, ofensivas, antifutebolísticas, não faz parte do espetáculo, é desnecessário e é papel de todos combater.